Mensagem 132, Livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino Não deseje aquilo que pertence a outrem, não queira enriquecer a custa de outra pessoa. Tudo que é seu por direito divino e há de chegar às mãos na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem com atraso. Na hora exata você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele.